E aí você trabalha fazendo o quê? A filha da minha amiga que vai pra jejum comigo. Se a menina se machucar, se ela perder um fio de cabelo sequer, você já é. Onde está, Yundi? Onde ela está? Eu vim te pedir um favor. Um favor? Então foi você. Você escolheu Yundi. Não perca a esperança. Você pode sobreviver.